MÚSICA 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 Olha a cobra! Aí! Sentei! Fala, Delícia! Estou solteiro, hein! Fui! Ele acha que alguém vai querer, mas ninguém vai querer! MÚSICA MÚSICA Ela é uma princesa MÚSICA E dá pra se notar Gente! Tá chegando a festa junina! Na verdade, a gente já tá no mês junino E aí todo mundo pensa o quê? Vou namorar dia dos namorados Santo Antônio e eu penso em comida! Comer banana, banana que eu gosto! Eu gosto de comer um pé de moleque, uma perna de moleque, um pão de moleque! Eu gosto de comer diversas coisas! Por isso que eu gosto de festa junina! E olha a cobra! Aí! Sentei! Quando alguém fala de mês de junho, todo mundo pensa o quê? Mês dos namorados! Vou namorar! Vou comprar presente! Eu penso em quê? Eu penso em festa! E clean! Eu adoro festa junina! Porque eu gosto de comer! É bolo de milho! É bolo de banana! Essas coisas que tem festa junina! Eu pego milho e ponho tudo na minha boca! Assim ó... Só fico os caroço! E depois quando eu cago os milho continua lá! Ah! Que nojo! Gente! Festa junina é maravilhoso! Se você não namora, curte a festa junina do mesmo jeito! Todo mundo fica pensando em namorar, namorar, namorar! Eu quero! É festa junina! Eu quero é comer! Eu quero é caipirinha! Festa junina eu fico caridosa! Eu saio dando, 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 dando! Eu dou presente pro meu primo! Eu dou pro meu pai! Eu dou pro meu tio! Eu saio dando, 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 dando! Quando eu fui ver, eu dei pra todo mundo na festa junina! Eu gosto de dar! Eu sou caridosa! Eu dou! Dou mesmo! Eu gosto é de dar pra valer! Sem aquela pretensão de receber nada em troca! Eu gosto é de dar! Por isso que eu vou presenteando todo mundo, gente! Dar é maravilhoso! Por que que você não dá? Quando a gente morrer, os bichos vão comer! Então deixa alguém comer, gente! Deixa alguém comer essa comida de festa junina! Sai dando essas coisas pra todo mundo! Porque às vezes estraga! E eu? Eu não vou estragar! Porque eu tô dando pra todo mundo! Meu nome é Suzy, tenho 18 anos e tenho 1 milhão e meio de patrimônios acumulados! Mas é tudo no meu corpo! Porque eu sou toda montada! Meu dente é faceta dentária! Tão vendo? Eu sou toda montada! Produção, põe uma música sexy! Olha lá! São todas sexy, gente! Quem não quer? Todo mundo quer! Uma fila de homem, outra do outro querendo me pegar! E eu não quero ninguém! Porque eu quero é festa junina! Eu quero é comer! Eu gosto de comida! Então é isso, gente! Um beijo! Curte a sua festa junina! Se você não namora! Foda-se quem namora! Sozinho nos deitamos, sem chifre nos levantamos! Amém? É isso, amor! Um beijo da Suzy! Se você quer a Suzy todinha na tua cama no mês de junho! Você curte esse vídeo! Dá like! Comenta aí embaixo se você quer mais vídeos com essa mulher estondorosa! Montada! E com sorriso com o gato! Cling! Então é isso, gente! Tchau! Agora eu vou pegar aquele gordinho! Vou amassar ele todinho na cama! Ai, que delícia! Tchau! Tchau! Tchau!